Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal Chave Digital. No vídeo de hoje aqui eu vou dar uma dica como gerar aqui um controle remoto para alguém que perdeu todos os controles e aí quando você vai lá olhar no carro é uma central de controle remoto que não tem na lista, na lista aqui de arquivo da KDX2 não tem esse modelo de controle, é possível, vamos ver como é que faz isso vou mudar aqui para a tela do KDX2 e nós vamos prosseguir para mostrar para vocês como vocês podem fazer no meu caso aqui eu tenho aqui um exemplo, eu tenho aqui o Defender Tech vamos exemplificar que seja o Defender Tech mas a pessoa perdeu todos os controles então como você pode fazer para gerar um controle desse tipo aqui se você não pode copiar bom, você pode fazer o seguinte, isso eu mostro lá na tela, vamos lá para a tela da KD KD está ligada, lembrando que o cliente perdeu todos os controles aí você, agora ele já escolheu, escolheu aqui um desses modelos de controle remoto vamos lá que ele escolheu esse aqui, aí agora vamos gerar o controle para ele então vamos lá, você vem aqui em, se o seu estiver em português, beleza, o meu está em espanhol função de mando, aí você vem aqui em bom, já que você não tem, você pode vir aqui ó, Shared Remote vou escolher essa opção aqui, Shared Remote se você tiver, o que é que eu faço, agora que vem a dica que eu ia falar naquela hora lá o que é que eu faço, quando eu pego um controle desse aqui eu faço qualquer outra manutenção aqui no veículo que tem um controle eu vou testar se funciona ou não então eu venho aqui, faço, copio a frequência deles, venho aqui em Mis Mandos, Meus Controles aqui ó, venho aqui em Meus Mandos e salvo a frequência aqui, eu já salvei aqui eu tenho vários salvos aqui, olha aqui o Defender Tech, ó, tá salvo tá salvo aqui no meu local de arquivos e também na nuvem, tá compartilhado então vamos logo explicar o que acontece aqui com esse arquivo que tá compartilhado e se alguém clicar nele aqui e usar esse arquivo meu compartilhado aqui aí a máquina me bonifica com 5 moedas, 5 KD coins e a pessoa que usou paga 5 moedas, ou seja, ela paga pra mim então vamos lá, explicando de novo aqui vamos imaginar que você não tenha aqui nos seus arquivos não tenha esse Defender Tech e você queira usar como é que você faz? você vem aqui ó, Shared Remotes aí vem aqui e escreve Defender Tech ou ou Defender Tech ou então você pode escrever aí o que você esteja procurando aí, né talvez seja um modelo aí, olha aqui, ó, Defender Tech tá vendo? pode ser o 3 aqui aí se eu pegar aqui e clicar em cima desse segundo aqui tá vendo? eu posso gerar aí ele tá dizendo aqui, ó, ok, ó vai, vai deduzir das minhas moedas lá, 5 KD coins e transferir pra pessoa lá que disponibilizou então eu vou cancelar aqui eu não quero só foi um exemplo bom, mas vamos imaginar que o seu não esteja aqui na lista você digitou aqui nos arquivos compartilhados e não achou como é que você pode fazer? você pode pedir pra um amigo seu que tenha a KDX2 esteja em outra cidade ou até fora do Brasil você pode pedir pra ele gerar um controle desse e compartilhar diretamente com você ou na nuvem ele pode gerar e vir aqui, ó, nos controles dele quando carregar ele pode clicar aqui e compartilhar aqui, compartilhar você pode compartilhar com amigos ou então compartilhar lá com no Cloud Store compartilhar com amigo ok aí eu vou colocar aqui vou digitar o número do meu amigo e aí eu já posso mandar pra ele o arquivo e ele vai usar lá então era essa dica que eu gostaria de dar hoje por meio desse vídeo é um vídeo curto eu só tô aqui mesmo pra cumprir a cumprir a tabela do que foi dito então era essa dica aí com certeza tem muito mais coisa aqui que a gente pode fazer mas por hoje é só e espero ver vocês no nosso próximo vídeo até mais tchau 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 tchau